Aloha! Tudo legal? Eu sou a Gabi. Sejam muito bem-vindos ao Sapatos de Cristal. O que foi? Quer falar também? Hoje vamos falar dele, deste pato que usa roupas de marinheiro, fala engraçado e que se tornou tão famoso que fez com que fosse fundado uma cidade inteira de patos. É dele mesmo que eu tô falando, Pato Donald. E se você que tá aí do outro lado da tela ainda não é inscrito, você já sabe, né? Clique em gostei, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificações pra deixar baixo e avisar quando tiver vídeo novo. E vamos continuar crescendo com essa nossa família de cristais e agora podemos ir pro vídeo. E a primeira curiosidade sobre esse pato maravilhoso, que por sinal é o meu favorito do trio, é que seu dublador original foi Clarence Nash, que foi descoberto pelo próprio Aldisley nas ruas de Los Angeles. E cara, na hora que ele foi descoberto, ele tava imitando a voz de um bebê cabrito. E nesse momento, o Aldisley pensou, para tudo, para tudo, essa é a voz do nosso pato. Vamos combinar que há uns fatores que fazem com que esse pato seja tão amado e tão icônico. E cara, essa voz de bebê cabrito é uma das coisas que fazem com que o Pato Donalds seja tão icônico, até porque, né, é uma das vozes mais inconfundíveis do cinema, com certeza. E a sua primeira fala foi dita no curta A Galinha Sábia, que foi... Quem eu? Ah não! Estou com dor de barriga! Pato Donalds é uma celebridade tão icônica que já participou de mais de 200 filmes e também possui um Oscar por sua atuação em Fael do Fuscher em 1942, que foi um curta antinazista, onde ele jogava tomates no Hitler. Cara, genial. Daisy Vulgo Margarida apareceu pela primeira vez em 1940, mas o seu primeiro lance amoroso não foi com ela. Foi com Dona Duck. Ah não! Mas Dona era uma pata mexicana. E pra que as pessoas parassem de confugir, eles tornaram Dona a vizinha de Pato Donalds, que fazia ciúmes em Margarida. A sexta curiosidade é uma coisa que eu descobri pesquisando e que eu fiquei muito chocada. Pato Donalds é daltônico. E isso foi descoberto num curta no qual ele vai pra guerra, onde ele diz que uma frase que tá escrita em azul é verde. E na verdade, realmente era azul. Ou seja, o nosso querido Pato, apesar de usar uma roupa de marinheira azul, ele troca as cores. Ou seja, ele é daltônico. Então ele provavelmente deve enxergar a roupa dele verde. Outra curiosidade muito legal também é que Pato Donalds já esteve no Brasil em três longas. Que foram Alô Amigos, Tempo de Melodia e Você Já Foi à Bahia, no qual o nosso maravilhoso, icônico, Zé Carioca, brasileiríssimo, aparece também. Donalds Duck começou a ter sua tirinha diária em 1938. E o tagrífero que foi responsável pelo seu sucesso até a sua morte, que foi nos anos 80, também foi responsável pela criação de Yuguinho, Zezinho e Luizinho, que são respectivamente os sobrinhos do Pato Donalds. Outra coisa muito legal é que mais de 1.200 insignias foram feitas pelos estúdios do Walt Disney na Segunda Guerra Mundial pela Força Aliada. E cara, Donalds foi campeã de modelos e vendeu cerca de 216 modelos diferentes. Olha só o poder desse Pato. Diferente da maioria das animações que tem como seu aniversário a data de seu lançamento, Pato Donalds tem uma data de aniversário oficial. Isso graças a uma animação que foi lançada no fim da década de 40, na qual foi revelada que seu aniversário é no dia 13 de março de 1914. E por último, mas não menos importante, Pato Donalds possui uma das séries clássicas mais famosas de animação dos estúdios Disney, na qual ele protagoniza ao lado de Tico e Tego. Esses esquilos maravilhosos que passam a série inteira atazanando a paciência do nosso Pato. Mas então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Coloca aqui nos comentários qual é o favorito dos personagens clássicos da Disney de vocês. Coloca aqui também algum personagem que vocês queiram que eu faça curiosidades. Então é isso, gente. Um grande beijo. E até o próximo vídeo. Menina, tu tá agitada hoje. Hum, você também. Não. Não é verdade. Olha. Ó. Toma. Toma.